Bom dia! Começa agora o seu Tudo de Bom desta terça-feira, 12 de setembro. E você já sabe como é que a gente começa todos os dias, convidando vocês para vir para nossas redes sociais. Então vamos começar pelo Instagram do Tudo de Bom, arroba Tudo de Bom, underline a L. Aí você está no Instagram? Você passa no da TV Ponta Verde, que é arroba TV Ponta Verde Oficial. E aí você muda de rede social, você vai lá no Facebook, na nossa fanpage, e começa a assistir a gente também pela nossa transmissão ao vivo. Você que está assistindo a gente pela TV Ponta Verde, não desliga. Você vai assistir simultaneamente pelo seu tablet, smartphone ou computador, porque na live o pessoal tem conteúdos exclusivos, eles conseguem conversar com a gente minutos antes do programa começar. E na hora dos breaks também, do intervalo comercial, a gente conversa com o pessoal da live. Então faz isso, tá? E estando na live você faz o quê? Hashtag compartilha. Compartilha para todo mundo, para todo mundo ficar por dentro do Tudo de Bom. E aí eu já vou mostrar para vocês quem está comigo aqui no estúdio nessa terça-feira. Temos a Lívia. Bom dia, Lívia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. O Arthur. Bom dia, Arthur. Oi, eu e a Áurea. Bom dia, bom dia para todo mundo. E a Sandra. Bom dia, Sandra. Oi, Áurea. Os nossos assuntos hoje são bem bacanas. A gente vai falar sobre turismo e sobre insônia. Mas antes de a gente entrar nesses assuntos, eu vou aqui para o ladinho do plasma, porque ontem, às três horas da tarde, o cantor Wesley Safadão lançou mais um clipe no YouTube. Sonhei que estava me casando. Esse clipe teve participação de Lauren Prota, Tirulipa, Rafael Cortez e Larissa Dias. Vamos curtir aqui um pouquinho, ó. Já pensou, gente, você sonhar que está casando, né? E aí você acorda e era só um sonho. Para alguns é até bom, né? Para outros, ele diz que vida de casado é bom, mas de solteiro é melhor isso, Marcela. Letra. A vida de casado é bom, só perde para de solteiro. Ó, Lauren Prota aí. Esse clipe foi gravado há uns 15 dias atrás e lançado ontem no Instagram, 3 horas da tarde. E já está como o número um de mais acessado. De ontem, 3 horas da tarde, até hoje, às 10 horas da manhã, quando a gente olhou. E aí você pode conferir lá no YouTube e nas nossas redes sociais também. No Instagram, só você vai lá, arrastar para cima, que você assiste o clipe completo. E agora a gente começa conversando com o Arthur, que é um colega de trabalho. Já trabalhamos juntos como repórter no mesmo programa. Já temos muitas matérias juntos. O Arthur é jornalista, mas ele criou um canal de turismo no YouTube, que é o Bora. Bem sugestivo o nome, né, Arthur? Bom dia, é um prazer te receber. Prazer meu de estar aqui, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de vir aqui conversar um pouquinho com você sobre essa minha paixão. E aí, como foi que surgiu o Bora? Então, eu estava conversando com a doutora que o Bora surgiu numa noite de insônia. Tá vendo? Em duas noites de insônia seguidas, eu fiz. Porque eu queria continuar comunicando, eu queria fazer da minha forma. E aí, eu já estava conversando com o meio digital há muito tempo. E eu tinha uma vontade muito grande de partir para esse meio. Eu trabalhei em televisão durante muito tempo. E aí, quando eu saí, eu falei, não, acho que agora é a hora de botar em prática aquele sonho antigo, aquele projeto antigo. E aí, eu passei uma noite inteira de insônia pensando sobre o que eu falaria, porque tinha alguns assuntos que eu gostava de falar e turismo era um deles. E aí, eu falei, não, vou falar sobre turismo. Mas como é que vai chamar esse canal? E aí, foi uma segunda noite de insônia. Até eu achar um nome que fosse rápido, que fosse fácil e que fosse sugestivo. Sim. E Bora é um negócio muito nosso, né? A gente chama as pessoas assim. E eu uso muito essa palavra no meu dia a dia. Vamos ou Bora? É, Bora. Vamos Bora. E aí, surgiu o Bora e depois foi formatar o projeto todo. E hoje, o Bora já está aí com um ano e mais de um ano e meio, de Bora, de Boras e Boras e Boras. E é algo que tem me feito muito feliz. E como que você escolhe o seu roteiro? Lugares que você já conhecia, lugares que você não conhecia, você queria conhecer e o Bora te deu essa oportunidade? Muitos lugares eu não conhecia. Eu me sinto, lógico, muito mais confortável de ir para um lugar que eu já conheço. Como, sei lá, a Barra de São Miguel. Acho que todo mundo em Maceió conhece a Barra de São Miguel, né? Então, são lugares que eu já conhecia, então eu me sinto mais confortável de ir. Mas, por exemplo, a Praia do Patacho, eu não conhecia. Piranhas eu já conhecia, eu tinha ido só uma vez. E nesses lugares, o melhor de tudo é descobrir junto com as pessoas e contar para as pessoas tudo o que eu estou descobrindo. E eu realmente não sei te dizer o que é que eu gosto mais. Se aí eu ir para um lugar que eu já estou confortável, eu sei de algum lugar que eu já estou descobrindo. Mas as pautas, elas chegam muito pelas pessoas que assistem o Bora. Elas pedem, eu quero conhecer não sei o quê. Tem uma duna de marapé que eu não conheço ainda. E todo mundo pede duna de marapé. Eu não fui ainda, mas eu vou, juro. E elas mandam e-mail, elas mandam comentário. Enfim, todo mundo participa. A gente separou um trechinho de um vídeo seu, que você foi em São Miguel dos Milagres, que está sendo uma rota muito procurada, não só para quem mora em Alagoas, mas para quem vem de fora. Então, vamos assistir um pouquinho o trechinho aí do Bora, em São Miguel dos Milagres. E é lindo lá, né? É fantástico esse lugar. É um negócio que... Você conseguiu gravar isso lá em um dia? Não, isso aí eu voltei dois dias e peguei uma insolação, inclusive, nesse dia. Tanto só que eu tomei na cabeça. Porque eu fui uma vez e aí eu não gostei do resultado. Aí eu falei, não, eu vou de novo. Porque eu não vou botar um vídeo feio no ar. Aí eu fui de novo para São Miguel dos Milagres. Tive que fazer esse esforço, né? Muito difícil ir para São Miguel dos Milagres, né? Não é, rapaz. É tão difícil essa vida de falar de turismo. E aí eu fui de novo para São Miguel dos Milagres. E aí eu conheci coisas que eu não tinha conhecido ainda. E saiu esse vídeo aí, que hoje é o vídeo mais visto do Bora. É esse daí. É o São Miguel dos Milagres, né? E para quem está assistindo a gente pela live do Facebook, que mora fora de Alagoas, São Miguel dos Milagres, ele fica no litoral norte de Alagoas, na verdade. E tem ainda quem tem a Praia do Marcineiro, né? São as praias que são... A Itayala aqui tem mais coisa para falar para a gente. Porque, na verdade, ali tudo é muito pertinho, né? Tem Barra de Camaragibe e Porto de Pedras, né? É Porto de Pedras, Passo de Camaragibe e São Miguel dos Milagres. E depois de uma certa festa de Réveillon que aconteceu lá, já levou esse nome para fora, não só do Brasil, né? Mas do mundo mesmo. Veio gente do mundo inteiro para conhecer. E é um local muito bonito, é extremamente relaxante, São Miguel dos Milagres. A gente estava comentando aqui, antes de começar o programa, que é o refúgio, né? Você vai e você esquece do universo, assim. Até porque celular não pega muito bem lá. Então, é um lugar para você se desligar do mundo. É verdade. No último vídeo que eu fiz lá nessa região, foi no Patacho, que é bem próximo de São Miguel dos Milagres. E eu comentava que aqui não é lugar para quem gosta de balada, não sei o que, a não ser nessas épocas de fim de ano, né? Que tem os Réveillon e tal. É lugar para quem quer se desligar do mundo mesmo, assim. É um refúgio, é um lugar para você se esconder do mundo. E aí, a gente partindo para um outro espaço de Alagoas, ele também foi visitar Piranhas, né? E Piranhas é ali perto dos Câneos de São Francisco, por ali, você conhece, que é tão muito lindo também. Vamos assistir um pouquinho do trechinho de Piranhas e o Arthur vai falando para a gente como foi passar por lá. Olha, esse aí foi o primeiro vídeo que eu gravei em Piranhas e eu acordei bem cedo para pegar essa imagem, porque realmente valeu a pena. A cidade de cima, né? E a cidade é fantástica, eu adoro Piranhas. O sertão de Alagoas é um negócio que me abraça de um jeito que eu não sei explicar. E esse foi o primeiro vídeo que eu fiz falando sobre o centro histórico, depois eu voltei... Olha como eu estava magrinho, passando fome. E aí depois eu voltei a Piranhas para fazer Câneos de São Francisco e outros passeios que tinham ali pelo Rio São Francisco que são fantásticos. E acho que Câneos é o lugar que mais me impressionou até hoje, assim. É lindo, né? Aqueles negócios gigantes, assim. Você fica lá no barquinho passando, você parece uma miniatura, né, Sandra? É, tem uma seguidora do Bora que até comentou nesse vídeo dos Câneos, ela falou assim, você está com cara de idiota, assim, olha, você é bobo, sabe? Você faz assim. Teve uma hora que eu estava falando e eu parei de falar para tocar na pedra, assim. É um negócio fantástico. É lindo demais, né? Olha, a gente vai agora para um rápido intervalo comercial e quando a gente estiver conversando com a Sandra, a gente vai bater esse bate-bola com o Arthur de novo, óbvio, porque os dois estão aqui falando de turismo e quantos lugares ainda tem para se explorar dentro de Alagoas, que é lindo, porque o estado bonito, gente, de belezas naturais e que, ó, aí fica, né, uma... Dá para aproveitar mais, Secretaria de Turismo. Uma cidade. Muito mais. Então a gente vai para um rápido intervalo comercial e não sai daí. Você tem problema com insônia? Conhece alguém? Então, ó, fica ligadinho que a gente vai saber tudo sobre isso daqui a pouquinho. E claro, tem muito mais coisas do nosso Tudo de Bom de hoje. A gente volta já já. Olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.